Olá, estamos iniciando mais um programa Estética em Dia, e você pode nos assistir pelos canais 126 da Embratel, 85 da Sky Livre e pelo canal oficial da Igreja Cristão Maranata no YouTube. Estamos chegando no fim do ano e a corrida e busca por procedimentos estéticos, emagrecimento rápido e perdas radicais começam a tomar proporção. Daí vem as frustrações por não alcançar os objetivos traçados. Quem nunca tentou uma dieta ou método de emagrecimento ou se exercitou muito na academia e não obteve resultado esperado? Hoje temos uma convidada especial que vai nos ajudar a entender como o nosso comportamento pode influenciar nessas questões. Já ouviram falar em emagrecimento comportamental? Hoje a Regiane Terce, que é profissional de educação física, especializada em biomecânica, pós-graduada em saúde da mulher e especializada em emagrecimento comportamental, vai esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema. Seja bem-vinda, Regiane. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e agradeço a vocês e a todos e espero colaborar, trazer bastante informações para agregar nesse processo de emagrecimento. Perfeito. Regiane, conta para a gente o que de fato significa o emagrecimento comportamental. Certo. O emagrecimento comportamental é um método que trabalha o comportamento, tanto na parte comportamental mesmo, e o emagrecimento da pessoa, trabalhando ali na parte da gordura. Por que a gordura, muitas vezes a gente não consegue perdê-la, mesmo fazendo dieta, mesmo praticando exercício físico, e para alguns é possível e para outros não. Então, o emagrecimento comportamental vem trazer quais são as dores, quais são as dificuldades que acabam bloqueando o emagrecimento dessa pessoa. No caso, você me fala dores, seria traumas? Isso. Traumas. É algo que aconteceu lá na infância da criança, até os sete anos, que ela absorveu de uma forma inconsciente e que hoje, na fase adulta, é algo que bloqueia o emagrecimento dela sem ela perceber. Regiane, qual seria essa dor ou trauma? Certo. Primeiro, deixa eu falar um pouco dos traços comportamentais, né? Todo mundo, existe cinco traços de caráter, e através de cada traço existe uma dor, existe um trauma. Exemplo, compulsivo emocional, né? Não precisa se apegar aos nomes. Esse compulsivo emocional, a dor dele, o trauma dele é o abandono. Exemplo, uma criança que, por falta de amamentação ou por excesso de amamentação, é um exemplo, tá? Tem outras situações que também podem formar esse compulsivo emocional. Por excesso ou pela falta de amamentação, gerou esse traço de abandono, que é o compulsivo emocional. E existem outros traços também, que é o falso magro, que é o estético, que é o alto risco e o pesado. Então, pra cada traço de caráter, existe um trauma, existe uma dor. Mas muitos não conseguem perceber, por estar lá na mente inconsciente. Existe a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente é 5%, onde demanda muita energia. E a gente fala assim, por exemplo, eu preciso emagrecer, né? Mas tudo que está registrado no subconsciente, tanto hábitos quanto traumas, né? É o que vai prevalecer, porque são 95% de registro. Então, é difícil a mente consciente lutar com a mente inconsciente. Porque o que vai prevalecer, né? O que vai dominar mesmo é a mente inconsciente. É o nosso subconsciente. Você falou dessa questão da falta da amamentação, que foi um exemplo. Sim. Ou excesso de amamentação. Que outro exemplo a gente teria como trauma de infância? O compulsivo alimentar, só pra eu entender. É uma pessoa que come sem controle? O compulsivo emocional... Emocional, desculpa. Ele... É aquela eterna criança, né? Você já olha pra aquela pessoa, você já quer apertar a bochecha. É aquele que você olha já querendo... Uma pessoa agradável. Querendo abraçar, né? Aquela criança. Por ela ser criança, ela não faz o que precisa ser feito. Ela engole as emoções. E a forma mais fácil dela engolir essas emoções é comendo. Então, se ela se sente sozinha, ela come. Se ela não tem com quem conversar, ela come. Então, toda situação que ela se sentir abandonada inconscientemente, ela vai comer. Inconscientemente. E isso, se não tratado, isso é uma coisa que a gente traz pra vida adulta. Pra vida adulta. Mas, pra cada traço existe uma dor, mas também existe um recurso, né? Que são as habilidades. Exemplo. O compulsivo emocional, a dor dele é o abandono. Mas os recursos dele é... Assim, maravilhoso, né? Porque ele tem o dom da comunicação. Ele é uma pessoa que se dá bem com todo mundo. Uma pessoa acolhedora. Então, se ela tratar este trauma, ela consegue desenvolver não só emagrecimento. Tanto na parte profissional, enfim. Porque ela já entendeu como ela funciona. Qual o traço dela predominante. E ela sobressai. Tanto emagrecimento, quanto em outras áreas da vida. Então, você já me deu até a solução do compulsivo emocional. Vamos falar, então, de como tratar isso mais pra frente, então. Do autoconhecimento, que você citou. Regiane, você já teve alguma dificuldade pra emagrecer? Ou você simplesmente quis estudar esse emagrecimento comportamental que você via a dor de outras pessoas? Por ser profissional de educação física, eu tinha muita dificuldade de falar sobre emagrecimento, né? Por ter bulimia, por ter compulsão. Então, eu comecei a estudar muito sobre emagrecimento. Vários métodos, método de... Método peso, né? Que a gente até aplicou uma vez. Vários métodos de emagrecimento. Até que eu encontrei o emagrecimento comportamental. Mas antes do emagrecimento comportamental, eu me frustrava quando os alunos não conseguiam emagrecer. Porque eu não olhava a individualidade de cada um. Eu falava, você precisa fazer essa dieta, você precisa fazer esse treino. Mas quando a gente começa a entender sobre o comportamento, que cada um tem um traço de caráter, que isso influencia, sim. É. Cada um tem um trauma, cada um vem com a história, carrega uma história consigo. Então, esse carrega a história consigo, se a gente não olhar pra pessoa como humano, e olhar só pra números, né? Déficit calórico, faz cardio, faz isso, sem entender como a pessoa funciona, não vai funcionar pra ela. Então, me frustrava. Então, eu precisava me tratar, começar por mim, pra depois ajudar outra pessoa. Então, o emagrecimento comportamental me trouxe esse recurso, né? Então, primeiro comecei por mim, né? Trabalhei a minha mente, pra eu entender que é mente, corpo e espírito. Porque se eu não trabalho a minha mente, eu não consigo desenvolver o meu corpo. E se eu não ter Deus, né? O amor próprio, eu também não consigo emagrecer. Perfeito. Essa tríade, ela tem que andar sempre em conjunto. Porque eu tenho a mente sã, exemplo, né? Que é difícil ter uma mente sã se meu corpo... Está doente. E se eu não tenho Deus. Se eu não tenho esses dois, a minha mente não fica sã. Mas eu tenho Deus e tenho a mente sã. Mas eu não cuido do meu corpo. E o meu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Como que eu vou entregar pra Deus algo que eu não aceito pra mim? Você deu um exemplo muito bom sobre arrumar a casa. Isso. Eu quero morar numa casa linda, impecável, limpinha, com tudo organizado. Eu quero isso, mas eu não entrego isso pra Deus, né? Que é o meu corpo. Eu não entrego um corpo saudável. Quando eu não cuido, quando eu não me amo, quando eu não pratico um exercício físico. Porque o movimentar, né? Nosso corpo, ele foi feito pra movimentar. Não foi feito pra ficar parado. Por mais que a nossa energia tende a querer ficar parado, né? A gente tende a querer... A gente chama de homeostase, né? Manter-se em repouso. Mas o nosso corpo foi feito pra se movimentar. É, porque os nossos antepassados, eles tinham que correr atrás de comida, né? Hoje nós temos muita facilidade no supermercado comprar. Então a gente tem que se exercitar de outra forma. Exatamente. Aí veio as atividades físicas, academia. Você falou muito sobre autocuidado, autoconhecimento e o olhar para si, né? Sim. Pra entender a sua história, pra poder tratar. Eu entendi, então, que o emagrecimento comportamental, só pras pessoas também entenderem, é que você tem que ter o autoconhecimento do que foi uma dor ou um trauma que trouxe essa dificuldade de emagrecimento. Certo. Você falou uma palavra que me deixou em alerta, que é gordura, é a proteção da dor. É a proteção do medo, né? Da emoção. Por exemplo, a emoção é o abandono. Existem várias emoções no nosso corpo e a gente precisa de todas delas, né? Exemplo, o medo. Se tem um leão ali rugido, se eu não tiver o medo, eu vou pra cima dele. Ah, entendi. Então eu preciso do medo... Pra te proteger. Isso, pra eu não ir em frente ao leão e sim... Correr. Fugir dele. Então, todas as emoções, elas são importantes pro nosso corpo, né? Mas, se eu não conheço essas emoções, se eu não trato as emoções, eu vou viver na dor delas. E quando a gente conhece as emoções e começamos a entender que não são elas que dominam a gente, sim a gente que domina as emoções, então aí a gente já acha o recurso pro emagrecimento e pra outras áreas. Perfeito. E aí a gente já entrou nessa parte. Como tratar? Se eu não sei qual é a minha dor, o que que me trouxe esse trauma, que me dificulta o emagrecimento, como vamos tratar? Existem profissionais, né? Analistas de emagrecimento comportamental, terapeutas de emagrecimento comportamental. Mas uma coisa, uma palavra-chave é amor próprio. Porque eu posso conhecer todos os meus traços, né? Conhecer todas as minhas dores, conhecer tudo. Mas se eu não tenho amor próprio, né? Como que eu vou amar o outro? Que é um mandamento bíblico. Então, amar... Amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso, exatamente. Se eu não me amar, eu não consigo me ajudar. Ajudar o próximo menos ainda, né? Então, amar, nos amar. E quando a gente se ama, a gente fala assim, eu concordo que existe um Deus e ele faz morar de mim. Deus mora em mim, eu me amo, eu amo a Cristo, então eu amo o próximo. Então, quando a gente já tem esse conhecimento, né? Essa consciência de que eu devo me amar, que eu amo a Deus. Então, eu vou procurar depois quais... Recursos. Quais são os recursos pra eu conseguir tratar o que aconteceu comigo lá na minha infância ou em algum momento, né? Que desencadeou um trauma, como eu disse lá no início. Fica no nosso subconsciente. Eu não tenho acesso ao meu subconsciente, né? Assim, diretamente. Ah, aconteceu tal coisa, tá? Vou eliminar. Não tem como, assim. Existem recursos, né? Pra tratar isso. Que é com terapeuta de emagrecimento. Que é com analista, né? A análise é pra gente descobrir quais são os traços de caráter que a gente tem. Qual dor, né? Qual trauma que está em evidência. O que é a análise? A gente saber, né? É um mapeamento do nosso corpo. Onde, através dos nossos traços do corpo e do rosto, a gente consegue identificar qual o perfil de emagrecimento que a gente tem. Perfeito. Em predominância. Regiane, e aquela pessoa que ela faz exercício físico, ela é disciplinada, ela tem uma alimentação regular, mas ela não consegue perder peso, ela não consegue emagrecer, perder circunferência. Então, primeiro, disciplina. Eu falo assim que não existe, né? Existe hábito. O que é o hábito, né? Você foi condicionado desde a sua infância até a sua fase adulta. Então, você repetiu aquele padrão. Vou dar um exemplo do livro. Uma pessoa, ela sabe ler, mas ela não foi condicionada a ler. Ninguém falou ou ensinou a ela que ler é importante, que é interessante ler. Mas ela aprendeu ali na escola, né? Ou ler. Ler. Aí eu pego e entrego o livro pra ela. Um livro ali de 200 páginas e peço pra ela ler em um final de semana. Ela pode até iniciar a leitura, mas ela não vai concluir. Porque não foi criado esse hábito. Ela não foi condicionada a isso. Não foi condicionada a isso. Então, pra você, por exemplo, que foi condicionada a ler. Se eu entregar esse livro pra você, você vai ler. Eu vou concluir. Você vai concluir? Agora, qual é mais disciplinado? Você que leu ou aquele que não conseguiu ler? É. Então, não existe isso. Ele não leu porque ele não foi condicionado a isso. Ele não foi... Não ensinaram a ele a ter esse hábito. Então, eu não posso chamar ele de indisciplinado. Agora, ele foi ensinado outra coisa que você não foi ensinada, né? Por exemplo, cozinhar. Porque você não cozinha quer dizer que você é indisciplinada. Você só não foi condicionada a isso. Então, são construções de hábitos. Que também existe estratégia pra criar-se hábitos, né? Hábitos bons, hábitos saudáveis. Porque existe hábito ruim e hábito bom. Então, por exemplo, para o emagrecimento. A gente precisa ter o hábito de se exercitar, se alimentar bem, dormir bem, se hidratar. É um conjunto de fatores, né? Isso. Mas se a pessoa não foi condicionada a esse hábito, ela é indisciplinada? Não. Ela só não tem esse conhecimento. Ela não foi preparada pra isso. Então, existem estratégias pra ela ser disciplinada, né? Pra criar esse hábito. Perfeito. Certo? Regiane, se fosse pra você hoje falar pras pessoas que estão nesse processo de emagrecimento, que dica você daria sobre o emagrecimento comportamental? Autoconhecimento. Ela precisa se conhecer, né? Ela precisa se amar. Ela precisa entender que o corpo dela é templo e a morada do Espírito Santo. E se aceitar. Porque quando a gente não se ama, a gente não se aceita. E buscar conhecimento, gente. Buscar informações, orientação, buscar profissionais pra poder ajudar. Por exemplo, você precisa ir a São Paulo, né? Você pode ir ali, pesquisar no Google como ir pra São Paulo. E ele te dá várias opções, né? Você pode ir de bicicleta, mas você vai demorar chegar. Agora, se eu pergunto a alguém que já foi, qual a forma mais rápida pra ir pra São Paulo? Ela vai falar, avião. Então você teve um apoio. Então você chegou mais rápido a São Paulo. Então quando a gente quer se tratar, talvez sozinha eu consigo, mas eu vou demorar muito mais tempo. Quando a gente já procura um profissional, procura alguém que já passou por aquilo. E que tem conhecimento. Ou que estudou, né? Que tem o conhecimento, será muito mais rápido. E mais efetivo, talvez. Com certeza. E é um emagrecimento sustentável. Porque quando a gente busca orientações paralelas, né? Porque alguém disse, fulano disse, faz isso, faz aquilo. A gente deixa de seguir a individualidade de cada um. E começa a querer fazer o que a outra pessoa fez. Um erro muito grave é a rede social. As pessoas começam a se comparar. Nossa, mas fulano consegue. Beltrano faz isso, faz aquilo, eu vou fazer também. Mas ela não foi condicionada, então ela não sustenta. É isso, é uma atitude tóxica até. Isso. Então o perfil de emagrecimento comportamental vai trazer o conhecimento dela, como ela funciona, quais são os recursos que ela tem, quais as habilidades para ela conseguir desenvolver aquilo e ela conseguir de fato emagrecer. Porque ela vai saber como ela funciona. Perfeito. Então autoconhecimento é a palavra-chave para o emagrecimento. Bem, hoje esclarecemos algumas questões, mas se você quer saber mais ou precisa de cuidados, de um olhar clínico especializado, não deixe de procurar ajuda. Eu espero que tenham gostado do programa de hoje. Não deixem de curtir, compartilhar para o máximo de pessoas possível. Sei que vai ajudar outras pessoas. Não esquece de deixar aqui embaixo sua sugestão para outros temas. Muito obrigada pela sua participação, Regiane. Obrigada, Dani. Obrigada a todos. Obrigada a todos e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto